Fala galera do canal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar pra vocês uma tosa de Spitz alemão usando a tesoura dente de tubarão e uma tesoura curva Então vamos lá, acompanha o vídeo Repare bem que a tesoura dente de tubarão, ela tira sem deixar muitas marcas no pelo Então a gente consegue tirar volume sem fazer muitas marcas no pelo Lembrando que a tesoura dente de tubarão serve pra tosa em Lulu da Pomerânia, Spitz alemão e diversas outras raças, Shih Tzu também Ela é amplamente utilizada nas tosas Música Música Agora nós vamos utilizar uma tesoura curva pra dar o contorno Música 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 Aqui na parte traseira nós também vamos utilizar a tesoura curva pra dar o acabamento final Música 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 Reparem que as patinhas e os detalhes a gente dá o acabamento com a tesoura curva Música 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 Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Os nossos equipamentos utilizados nesse vídeo Todos estão à venda no site bhtosa.com Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo Valeu galera, até a próxima Música Música